Tá pensando que tá gravando o Dimenomotovlog aqui na pista de proi Olha ele ali ó Gigi Spamotos Gigi Spamotos Olha ele aqui Ah, porra Gigi Spamotos, aê Junto aí com o Dimenomotovlog Olha ele vindo aí Vamos ver lá aquele voo Na quartalha de giro ainda não abre Gigi Spamotos aí junto com o Dimenomotovlog Vai lá Gigi Gigi Olha a quartalha de giro não abre aí Lá vem ele Gigi E agora foi lá o Bertin Kroi agora E agora vai gravar aí É isso aí, valeu De menor motovlog na área E agora vai gravar aí